Você que acompanha as nossas redes sociais, Jornalismo das Rádios Ampere M, Interativa FM, traz informações sobre um golpe que foi aplicado em uma família aqui de Ampere. No sábado pela manhã, agora nesse sábado que passou, um casal que mora no bairro Água Verde, aqui na nossa cidade, procurava pelas redes sociais um carro para ser comprado. Eles encontraram em um anúncio, em um grupo de BRICS, esses grupos que tem no Facebook Que anuncia aí diversos produtos para serem vendidos, um carro, um Celta, mais ou menos No valor de R$ 12.500,00. Eles estavam interessados em comprar um carro de menor valor, eles já Têm um carro, e estavam fazendo essa procura quando encontraram esse veículo em uma empresa de Guarapuava. Eles iniciaram a conversação pelas redes sociais, pelo WhatsApp, diversas informações foram trocadas, muita informação foi repassada pela suposta vendedora, uma mulher, e aí eles combinaram de fazer o pagamento da seguinte forma, R$ 1.000,00 no sábado, que foi feito via Pix, e aí na segunda-feira pagar mais R$ 1.000,00 quando o carro seria entregue aqui em Ampere. Porém, na segunda-feira, a mulher, a moradora aqui de Ampere, entrou em contato com a empresa lá de Guarapuava. E aí ela acabou descobrindo que não existia carro nenhum desse modelo para ser vendido por essa empresa lá de Guarapuava. O que chama atenção é de que a família aqui de Ampere, ela fez o contato com essa empresa lá de Guarapuava, com o DDD no WhatsApp número 42, eles buscaram informações para se certificar se existia essa empresa, consultaram o CNPJ, e tudo estava normal. Porém, não se tratava da venda de um carro por essa empresa de Guarapuava, se tratava de um golpe. A família não quis gravar entrevista, a gente esteve na casa deles nessa semana, obtendo mais informações, obtivemos aí várias informações que a gente repassou também para a polícia aqui do nosso município, a gente viu lá a conversa no WhatsApp, e o que chama a atenção é de que o carro tem a foto, tem aí todas as informações, a mulher passa muitas informações sobre a empresa, sobre o veículo, só que em momento algum ela atende uma ligação, a família tentou conversar via ligação telefônica, mandou mensagem de áudio, mas apenas o contato era feito por mensagem de texto. Então fica o alerta aqui, essa família do município de Ampere perdeu mil reais, por pouco não perde mais mil, né, porque eles fizeram depósito no sábado de mil reais, iam fazer na segunda-feira o pagamento de mais mil reais, mas como disse a mulher aí que atendeu a gente, né, que repassou, o marido dela não estava em casa quando nós estivemos lá para conversar e pegar mais informações, ela decidiu dar mais uma pesquisada, e aí entrou em contato com essa empresa lá de Guarapuava, conversou com o vendedor e ele disse, né, com todas as palavras, estão usando o nome da nossa empresa para aplicar esse tipo de golpe, não é a primeira nem a segunda, são várias pessoas que entram em contato conosco, segundo o vendedor, pedindo do carro, mas eles não fazem esse tipo de divulgação nas redes sociais por meio de grupo de BRICS para vender esses carros. A empresa existe, estava tudo certinho, mas na hora, né, de pegar o carro, né, o pessoal aqui de Ampere acabou levando esse golpe, eles combinaram o pagamento em dar dois mil reais de entrada, mil no sábado, mil na segunda e depois parcelar o resto diretamente com a empresa, mas infelizmente eles acabaram perdendo, então fica aí o alerta. Inclusive o nosso jornalismo vai ter uma entrevista com o doutor Antônio Rodrigues, que é o delegado aqui de Ampere, para falar sobre golpes, haja visto que isso tem aumentado muito, principalmente usando redes sociais, Facebook e Instagram. Então fica aqui o alerta na programação das redes Ampere AM, Interativa FM e também nas nossas redes sociais sobre golpes que estão sendo aplicados e infelizmente uma família aqui de Ampere acabou perdendo mil reais.